Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 413 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre BMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar das recheadas próximas edições numeradas do UFC, os pay-per-views. Tem UFC 298, 299, 300 e o extra-oficial 301. E o que a gente pode esperar nesses primeiros meses de 2024? Eu não sei se a gente já começou um ano com tanta pancada uma seguida da outra. E para isso temos o time caseiro completo aqui, começando por ele, Lucas Carrano, direto do Bahrein. A região está tensa, é míssil de um lado, míssil do outro. E Carrano está tremendo nas botas, Carrano. Está pensando em evadir ou, por enquanto, o Bahrein está tranquilo e calmo? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Amigos do sexto round. Não, por enquanto, tudo tranquilo. Tem uma distância geográfica e tem também o fato do isolamento, digamos assim, da região em questões geopolíticas mais espinhosas. Não tem muito envolvimento, proteção do lado da Arábia Saudita. Eu já contei isso algumas vezes aqui, mas tem uma base da Marinha Americana, que fica poucos quarteirões aqui da minha casa, inclusive. Ou seja, o alvo é perto da tua casa, né, Carrano? É mais ou menos isso. Sim, é perto da minha casa, mas não é tão perto assim. Ainda mais hoje em dia, né? Porque a precisão militar aí é um negócio muito fantástico. Acho pouco provável. Por via das dúvidas, Renato, o embaixador do Brasil no Bahrein está no speed dial do meu telefone. Mantei o contato direto com ele. Se as coisas azedarem, serei informado, montarei no avião, que é como a gente disse lá em Minas Gerais, e vou. Vamos embora para passar, Gada, sem muito problema. Mas tirando isso, está tudo tranquilo. Aí vem finalmente uma terra sem violência, né, Carrano? Uma terra cheia de paz. Exatamente. É, míssel perdido para bala perdida sempre tem umas chances, né? Deve rolar os dados. E temos ele aqui também, o galã de Niterói, André Azevedo, que folgou esse fim de semana, mas já volta a trabalhar. Já temos Fight Night do UFC no próximo sábado. E André que vem com notícia quente. Né, André? Confirmou o UFC 301 no Rio de Janeiro, André? Boa tarde. Fala, galera. Boa de luta, beleza? Maravilha. Semana começando agora, força total. É, já temos Fight Night pela frente. Temos estreia de programa, hein, no Fight Pass, hein, o Bancada UFC, sexta-feira, sete da noite, a gente esquentando o card de sábado. Agora... Morreu o resenha? Não, o resenha rola uma da tarde. É um programa agora mais voltado para entrevistas, né? E esse Bancada UFC, a gente vai dissecar o cargo do dia seguinte. É um esquenta, né? Um esquenta para o evento de sábado, né? Você está nos dois, André? Dobrou a jornada de trabalho? Ô, Renato, eu estou em tudo, Renato. Eu estou em tudo e mais um pouco aqui. O meu nome é trabalho, rapaz. Antes eu só vivia de férias na antiga empresa. Agora férias é uma vez por ano. Olhe lá. Virei um trabalhador normal, como um trabalhador brasileiro padrão, né? Trinta dias de férias por ano, não mais noventa dias como era antigamente. Então, a vida mansa acabou. Agora é só trabalho árduo aqui, né? Um proletário do MMA, eu diria. E, cara, ó, não ponha palavras na minha boca. Não tem nada de... Você confirmou aqui? Diz que já fechou e tudo? Falou as lutas e... Não? Ó, eu só... Falou McGregor no Brasil? Não foi um negócio assim que ele falou? Eu só confirmo quando o chefe, o careca lá dos Estados Unidos, confirma. Põe no site do UFC, aí eu bato o martelo. Eu falo, ó... Ou então ele faz aquele anúncio dele já muito conhecido no Instagram, confirmando, aí eu bato o martelo, aí eu vou. Mas a gente espera que role esse UFC no Rio de Janeiro, o famoso 301, que, se Deus quiser, com a presença de Alex Poitain e Alexandre Pantosga defendendo seus cinturões. Esse é o desejo. Mas confirmado, confirmado, eu só vou confirmar quando o chefe mandar. O oficial não é nem o evento, né? Assim, só a dúvida. O evento no Rio de Janeiro, dia 4, já está confirmado? A dúvida se será um Fight Night ou um numerado? Ou nem o evento no Rio de Janeiro está oficialmente confirmado? Cara, a informação que eu tenho, tá? Do meu chefe, que fala no meu ouvido durante as transmissões, é o seguinte. Que isso, cara? Calma aí, ô! Não, não... O Paulo sabe disso? Sabe, sabe. Pior que sabe. Não confirme, não dê data, nem... Não fale nada sobre o UFC Rio, porque ainda não foi... Confirmado pela empresa. É só olhar no site lá, não tem nada no site. É a famosa reserva de arena, né, Carrano? Já tem lutador dizendo que luta no dia 4 de maio no Rio de Janeiro. Mas é tudo extraoficial, Carrano. Reserva de arena. Não tem nada oficial, não. Esse fala no meu ouvido aí do André me pegou um pouco desprevenido, porque enquanto ele estava falando aqui que o chefe dele, que é o careca americano, eu fui dar um Google, né? Tem 50 milhões de pessoas que sofrem de calvície nos Estados Unidos. Então você vai ter que ser um pouco mais específico, né, André? Mas eu até perdi o pique, eu até perdi o pique, né, o fio da meada aqui da minha piadoca, porque o André meteu essa aí e tudo isso pra poder falar que não tem nada, Renato. Ele confessou aqui que recebe palavras doces aqui ao pé do ouvido a troco de quê? A troco de desanunciar um card que estava anunciado. Eu nunca vi isso na minha vida. Tu vai falar assim com tudo e visão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Agora no boato. No boato, extraoficialmente, né? Quem já disse que vai lutar lá? Caio Borralho, o Neto BJJ, Quem mais falou? Carolina Kovalkovic também. Yasmin Lucindo, né? Yasmin Lucindo. Alexandre Pantoja já disse que defende o cinturão lá em bate-papo com o Gabriel Dugol, né? E se for realmente um pay-per-view, vai ser 21 dias depois do UFC 300, ou seja, é mais ou menos a data que seria o pay-per-view do mês de janeiro. O Brasil, historicamente, recebe um pay-per-view por ano. Tudo indica que será o UFC 301 e tudo indica também, pelo alinhamento de didatas e tal, que o UFC está reservando o Alexandre Pantoja e o Alex Poitain. A dúvida, em primeiro lugar, queria debater com vocês. São os adversários. Porque vai ter Brando Moreno e Brando Roival. Pantoja já ganhou um de três vezes, outro duas vezes. Ninguém quer ver de novo. Não tão rápido assim, pelo amor de Deus. O Amiral Base, que seria o desafiante número um, está lesionado. Será que ele volta a tempo? Se voltar a tempo, de repente, passam ele na frente e aí já fica o Pantoja. Outra possibilidade era um refazer Manel Cap e Matheus Nicolau, só que não vai dar tempo de refazer essa para depois lutar de novo em maio. Existe o boato de que... Boato não, né? O presidente do Rising, o Sakakibara, disse que vai negociar com o Dana White para o Kiyoji Horiguchi assinar com o UFC. Kiyoji Horiguchi é o atual campeão dos moscas no Rising. Foi campeão peso galo do Belator, já disputou o cinturão do UFC. Se for contratado, pode ser um passe expresso e pode pegar o Pantoja de cara. Eles, inclusive, já treinaram na American Top Team. E aí, André? O Pantoja disse para o Gabriel do gol que luta em maio. Contra quem você acha que seria? Cara, eu acho que vai ser contra o vencedor de Roival e Moreno 2, tá? Eu acho que vai ser. É, cara, mas assim, eu acho improvável que venha o Horiguchi, porque o Horiguchi é uma ameaça real, porque é um cara muito, muito bom, tem qualidade, já provou isso. Eu não sei se o Dana White, cara, contrataria o Horiguchi vindo de um outro evento que não é uma super mega estrela do MMA, o Horiguchi. Não tira muita foto do Barra Shopping, verdade seja dita. É um cara bom de luta. Toque Shopping, talvez, nenhum. Não chega, então, mas não chega fazendo um estardalhaço, sabe? Eu acho que é uma jogada, meio que um tiro no pé. Eu acho que é valorizar um pouco outro evento e desvalorizar um pouco a própria casa. Um evento que acabou de falir, pô. Falir, não. Entendeu? Acabou de ser comprado por insolvência. Pô, o Saka Kibara tá querendo negociar o campeão dos moscas e dos galos com o Dana White sem ter recebido uma proposta. Não tá em grande forma, né? Entendeu? Então, assim, eu acho, pô, seria uma belíssima de uma adição ao Horiguchi, um craque, um cracaço. Mas eu acho a chance pequena dele ser contratado pelo Dana White por conta dessas coisas que eu falei. E o Albazi não tem como voltar agora. Ele sofreu, ele fez uma cirurgia na cervical. É um tempo, assim, demorado de recuperação. Eu acho que ele volta lá pra lutar lá nos Emirados Árabes, tá? Pois é, eu acho que ele volta mais pra fim do ano ou meio do ano. Então, eu acho que vai acabar pingando. Inclusive, o próprio Pantoja vai pra cidade do... E Mocaev, hein? Mocaev tá casado com o Alex Pérez, né? Ia fazer o card de Riad agora, não sei, do... É, ele vai lutar na Arábia Saudita em junho, com certeza. Porque ele já ia lutar lá. É, e não dá pra pegar o Mocaev e já lançar ele pra cinturão. O cara não lutou com nenhum top ainda, pô. Não dá. É um craque pra mim. É um futuro campeão dessa categoria. Em algum momento ele vai ser campeão. Mas não dá ainda pro Mocaev furar essa fila toda, não. Então, acho que vai pingar é... Qualquer outro. Não, não. Moreno, não. Moreno, não. Bota o Lamb. Tu curte o Lamb. Lambecov, ô Carrano? Pô, não. Pera aí, calma aí. Eu prefiro o Moreno. Eu prefiro o Moreno. Quem nasce... Não, pô. Essa categoria tá complicada. Já deu o Lamb Becov no Moreno, ô Carrano? Na época... Quem nasce... Na Universidade de Vinópolis Federal, né? Então... Perguntaram aqui o que nasce em Chilambuco. É o que mesmo? Não, ó. O Chilambecov é o cara. Como é que chama o cara? Bicho, eu vou te falar um negócio. Essa lesão da Miralbaz foi o que a gente chama de cagada na retranca. É a melhor forma de explicar esse momento. Como seria em inglês, Carrano? Só pro nosso podcast ficar multilinguístico e refinado, seria o famoso cock block. Ah, é, pô. Eu achei que você ia falar... Cheat on the defensive system. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Você quis, de fato, traduzir. Achei que você ia fazer aquele, né? Aquele momento. Eu, inclusive, sou campeão brasileiro aí de traduzir mal expressões da língua portuguesa. Mas, de fato, é isso mesmo. É o coito interrompido. Foi muito ruim pra categoria, cara. Porque era esse sopro de revigoramento, revigoração, revigoradado. Não sei qual a palavra correta nesse exato momento. Mas que precisava. A categoria é de pesos moscas. E sem ele, eu tô com o André. Eu não queria que fosse. Mas eu acho que a gente vai ver aí, pô, mais uma trilogia, quadrilogia, quinquilogia. Já não sei mais como é que fala o nome. Porque é o que tá tendo pra hoje mesmo. É. E aí, na luta principal, a dúvida pro Poatan é o querido Magomed Ankalaev ou Jamalril. O Tyroshot é do Jamalril. Foi campeão. Abriu mão do cinturão por lesão. O problema é que ele teve uma cirurgia muito complicada no tendão de Aquiles. E parece que não está recuperado. Tá fora de forma. Tá baleioso, né? Não sei se pra maio daria tempo. E o Magomed Ankalaev já até chamou ele de garoto gordo e disse. Se você não estiver pronto, vou eu pro Rio de Janeiro. E aí, André, vamos torcer pro Jamalril se recuperar? Mandar boas vibrações pro Jamalril ou não? Indicar o Mike Doce pra ele, pô. Rapaz, tendão de Aquiles é um negócio seríssimo também, né, cara? Então, eu tô achando que vai pingar aí o Ankalaev mesmo, cara. Que é o cara que tá no ritmo, tá pronto. Acho que o nosso querido turma do pagode vai ficar mais pra frente, cara. Pro retorno dele. Não vai ter jeito, não. E aí, Carrano, Ankalaev e Poatan é dia de alegria ou a mãe vai chorar? É complicado, né? O estilo, o casamento de estilo não é muito bom, né? Não favorece muito o brasileiro. Não que ele não possa vencer, mas o Jamalril é um cara que deixa, pelo menos, mais brechas e a gente vê mais caminhos. Confesso que também seria... Cara, a história com o Jamalril é melhor, né? Na primeira vez eu fui com a lógica, agora eu vou com a torcida. Acho... Torcer pra ser o Jamalril, porque pode ser a vingança do Glover. Tem toda uma narrativa legal aí. Strike. Seria maneira. Sim, seria maneira se fosse no Brasil aí, um ano e pouco depois daquele UFC. Rio do ano passado. Mas e vingar o Johnny Walker, Carrano? Vingar o Johnny Walker? Não, vamos deixar essa aí, né? Keep walking. Vamos deixar essa aí. Vamos vingar o Jack Daniels primeiro, o Buchanan. E aí depois a gente... Outro presidente americano também. Depois a gente volta no Johnny Walker. André, o que que quem mais pode pintar nesse... Nesse talvez, quem sabe, UFC 301 no Rio de Janeiro? Porque o Durinho luta antes em Miami. O Malhadinho também luta antes em Miami. Borrachinha, na teoria, luta no UFC 298. E por mais que, teoricamente, desse tempo, Borrachinha não luta, não emenda uma luta da outra. Nunca emendou a carreira inteira. O que que a gente pode pintar? Tem o Caio Borralho, vai pegar o primeiro ranqueado dele. O menino Paul Greger, né? É décimo segundo do ranking. O que mais você tá vendo aí que eu não estou vendo? Olha, pra card principal, cara, teoricamente, duas disputas de cinturão. Isso tudo a gente tá falando no campo das ideias, né, senhores? Porque a gente não tem nada, né? Sim, o Johnny Walker voltando. Não tem? Que isso, André? Tá maluco? Eu vou sair desse podcast. Eu tava aqui sob a condição de que você ia trazer somente informações privilegiadas e que estavam protegidas por non-disclosure agreement. Ô, André, Johnny Walker voltando? Edson Barbosa? Isso, acho que é o Capoeira, pode pintar, né? Essa galera que, em geral, luta mais aqui no Brasil. Pô, assim, de bate-pronto é difícil, né, cara? Tem que dar uma olhada aí nos tops da categoria pra ver quem pode pintar. Porque tem muita gente com luta marcada, né? Durinho, Vicente Luke. As meninas estão todas, né? A Batistaca vai pegar a Marina no UFC 300. Tem a Amanda, a Mackenzie Dernick tá com luta marcada, a Amanda tá com luta marcada, a Amanda Lemos tá com luta marcada. Sim, e falando de... Cara, ó, Davidson vai pegar o Garbrandt agora no 300. Acho que não dá pra chegar. Mas, assim, você tem aqueles novos nomes, né, cara? O Gabriel Marretinha, o Vitor Petrino, que poderia ser um cara pra lutar aqui no Brasil, acho que ele tá com luta marcada agora já. Tá com luta marcada. É, pra agora, mais pra frente. De repente, o Michel Pereira, se bem que vai lutar com o Alex Echuk, também tá marcado, né, cara? É. Tem que garimpar. Dá pra fazer um card legal pro Rio? Principalmente, pô, com duas disputas de cinturão? Dá pra fazer, com certeza. E dá pra gente alimentar um card principal bacana, com nomes fortes ali. Mas eu acho que a tendência é que pinte uma galera dessa nova geração, assim. Tipo, Caio, Aesmi Lucindo, essa galera que tá chegando, né? O Marretinha, como eu disse. Dá pra fazer uma mescla boa aí. Mas é muito difícil a gente falar de uma coisa que... Assim, tem que esperar pra ver o que vai acontecer realmente, né? É delicado. E aí, mais pra frente, a gente vai amadurecendo isso aí, vendo o que pode pintar. É, e no UFC 300, já tem 11 lutas confirmadas. Falta só a cereja do bolo. Falta a décima segunda e a luta principal. O card principal, pra minha surpresa, não vai conter a estreia da nossa querida Kyla Harrison, né? Kyla Harrison e Holly Holmes estarão no card preliminar. E o card principal será composto por Charles Dubronks e Armand Tsaroukian. Quer dizer, na ordem, né? Iri Pro Hasca contra Alexander Rakit. Charles Dubronks e Tsaroukian. Willy Zeng e Shao Nan. Ah, Renato, mas... Duas chinesas, né, pessoal? Entendam o mercado. Aí, Justin Gaeth e Max Holloway. E a luta principal. No card preliminar, aí a gente tem... Kyla Harrison, Holly Holmes, Calvin Katara, Aljamão Sterling, Davidson Figueiredo, Cody Garbrandt, Bobby Green, Jim Miller. O bowl nickel contra o Cody Branded, que é a luta mais difícil do bowl nickel no MMA até agora. Diego Lopes, que segundo o Dana White, é o lutador mais excitante em atividade contra o seu primeiro... Seu primeiro ranqueado, não, né? Porque ele lutou com o Evloev, mas, digamos, primeiro ranqueado com o campo completo. Sodica Yusuf, décimo segundo até meia-meia. E abrindo o card, Jessica Andrade e Marina Rodrigues. Duas perguntas pra vocês, né? Não tem luta ruim aqui. Não tem nenhuma luta que você fala assim, ah, vou no banheiro, não vou assistir. Todas as lutas são interessantes. Então, é um card de cabo a rabo pro fã hardcore de MMA passar uma noite toda grudada na tela. Mas falta o comercial. Falta aquele que fura a bolha, que fala pra além de convertidos. André, qual será... Você tá com esse negócio de Jorge Sampieri, Conor McGregor e tal. De verdade, qual que você acha que vai ser a luta principal desse evento? Cara, eu acho que Conor McGregor tem que estar. Eu acho que ele tem que ser a figura pra encabeçar esse card, pra ter essa repercussão mundial e fora da bolha, como você falou, tá? Eu acho que a tendência é que seja ele ou o Chandler. Ponto. Eu não tenho muito o que fazer. Talvez ele... Nem evento sem título mesmo? Ah, cara, mas é o Conor, né, cara? Não vai botar ele e o Leonel Edwards. Não dá. Aí que não faz sentido mesmo, sabe? Mas eu também não duvidaria. Mas assim, eu acho que tem que ser o Conor. E o que eu acho que mais faz sentido, ele Chandler ou quer fazer um negócio alucinado. Eu delirei, até eu falei do CPF. Foi um delírio da minha parte, mas assim, pensamento desejoso, muito disso tem aí. Mas, cara, eu não acharia um negócio impossível, improvável. Eu acho que seria do cacete. CPF é um cara que tá sempre treinando, tá sempre em forma, bate bem o peso. Então, é Conor e mais um, cara. Pra salvar esse... Salvar, que eu digo assim, salvar no sentido de transformar o Card em uma coisa, assim, global. Seria Conor McGregor e mais um. Isso, Pop, isso. Porque o Card já tá simplesmente fantástico. São 11 campeões em 12 lutas até agora. Só do UFC, né? Fora em outros eventos, como a Kyla Harrison, que é campeã da PFL, enfim. Então, assim, é um negócio histórico, né? A gente já abre com a Jéssica Andrade e a Marina Rodrigues, pô. Negócio impressionante, né? Carrano, qual vai ser a luta principal e a sua nota para a atuação de Conor McGregor no trailer do filme Matador de Aluguel, por favor? Cara, eu vou te falar que o McGregor até surpreendeu um pouco positivamente, viu? Não esperava que ele fosse ter essa desenvoltura. Você fez um comentário, acho preciso, né? Também que é... Não é o Daniel Day-Lewis também vivendo uma pessoa completamente diferente do que ele é nas telas, né? Ele tava basicamente... Ô, Carrano, mas aí não é barbado. McGregor interpretando, agredindo pessoas no bar, não é meio que... Exato, então, é. Você já fez laboratório pra isso desde 1997? O diretor chegou pra ele e falou faz teu jogo aí, fera. Vai lá. Não, não, faz qualquer coisa. Ó, fica livre aí, faz um exercício livre que a gente vai te filmar aqui. Você faz o que você quiser. E saiu aquilo. Mas foi interessante, achei legal e o McGregor pode, cara, assim, acabar se criando aí de alguma forma, só que tem uma coisa. E aí vou te dizer que é o ponto principal que, por exemplo, fez com que a Ronda Rousey, que não é uma figura, digamos, descartável, não seria uma figura descartável pra Hollywood, ela tinha potencial, faltava, principalmente depois que a Dina Carrano virou persona non grata, né? Ela teria ali um espaço pra ocupar muito grande, mas demanda uma dedicação. E muitas vezes... É o caso do atleta, às vezes, muitas vezes. A pessoa fala, ah, o cara é o serviço do cara, é ir lá e jogar bola, é ir lá e lutar uma vez. Mas tem que ter um comprometimento com o ofício que eu não sei se o McGregor vai ter. Assim, pô, beleza. O Robert De Niro só aparece uma vez por ano e vai fazer. Ele é o Robert De Niro, né? Não é o caso do McGregor. Ele chegar lá em Hollywood, ele não vai ser o... Ele vai ser um peixe pequeno num lago grande. Ele não vai ser o pica das galáxias, igual ele é no MMA. Então é importante ele ter isso e, pô, vai ter que fazer... Humildade, cara. Humildade. Humildade. Três, quatro papel no ano. Vai fazer parecer tu promocional, não sei o quê, ir em talk show, pô, estudar, sabe? E aí, será que ele vai fazer isso tudo? Esse é o ponto. A Ronda Rouse, por exemplo, não quis, cara. Não topou a troca. Falou, olha, já foi uma vida inteira de sacrifício e aibidicação. E tá tudo bem também. Uma vida inteira de sacrifício e aibidicação no judô, depois no MMA. Agora não vou mexer com isso aqui também, não. Tá lá, faz o pro-arresting dela de vez em quando, tudo mais. Talvez o McGregor seja diferente, mas vamos ver. E eu acho também que o ideal, assim, pro UFC seria isso. Lembrando que o McGregor lutaria no AC 200, né? O McGregor no início de dia seria no AC 200, aí teve aquele problema contratual e eles acabaram não lutando. Sem o Brock Lesnar, que daquela vez foi o grande chamariz, de fato, falta esse peso e há uma expectativa natural por conta dessa coisa meio cabalística, né? Um número 300, não sei o quê, um evento redondo e tal. O card é completo, assim, de cima em baixo, assalaram bem. A única luta que não tem um atleta ranqueado envolvido é a do Bo Nicol. Ih, é um cara que, pô, não é só... Talvez a maior promessa americana para os próximos cinco anos, né? Sem problema nenhum. Todas as lutas, talvez, se você olhar até os outros casos, o 200, o 100, né, cara? O 200 teve ali um Joe Lozon e Diego San... Não, mas tá mais ou menos o Sage Northcutt, que talvez seria o Bo Nicol daquela época, mas o Bo Nicol é uma promessa até muito maior do que o Sage Northcutt. Pô, é essa a carragem, hein? Pô, peraí. Peraí, comparaí, comparaí. E aí, você tem... Comparar o Sage North... Bo Nicol com o Sage Northcutt, é... Não, mas é a posição, né? Porque o Sage Northcutt, ele tava um pouco... Você tinha TJ Lachó, que é o Vingácio, o Joana Penha, Caim Velasquez, o Jim Miller, que vai lutar em todos, né? O Musassi e Marietta, tudo foi nesse mesmo card. E aí, o Sage Northcutt, ele tava ali, lutou com o Henrique Marinha, aquele espanhol. Foi pra meio que, né, tentar levantar a bola dele. Acabou que o Sage Northcutt não virou nada, né? O Bo Nicol a gente acha que vai ser diferente. Mas falta isso, cara. E assim, o meu palpite era a Desânia e Poitam, que eu acho que vai acabar não se concretizando. A luta já tá bom, mas não precisa ser um grande evento pro público do MMA. Precisa ser um grande evento pro mundo, né? Vou dar duas soluções, hein? Solução mais comum, bota McGregor e Michael Chandler, esquece que não é cinturão, cinco rounds, é o McGregor e fechou e todo mundo feliz, bate um milhão de pacotes vendidos e tá legal. Solução B, faz um evento de 13 lutas, né? Por enquanto tem 11. Manda o Yuri Prohasco e o Rakit pro preliminar junto com o Kyla Harrison e o Holly Holm. Faz Michael Chandler contra Nate Diaz e Conor McGregor versus Leon Edwards pelo cinturão até 77 e foda-se. Tudo ou nada pro McGregor. E aí, André? Cara, eu acho essa ideia... Vende ou não vende? Vende pra cacete. Eu acho um tanto mirabolante colocar o McGregor direto pro título do 77. Ele ia apanhar mais do que Boyle. Loucura, loucura. E se vence? Como é que fica o planeta no dia seguinte? Não, pô, o planeta é entre colapso depois de uma vitória do McGregor. Não, não tem outro jeito. Eu vou ter certeza que a gente tá vivendo uma simulação, velho. E aquela entrevista... Eu vou ter certeza. Visualizem a entrevista pós-luta com três cinturões. Triple check. Como é que fica o ego? Puta merda, não, cara. Isso seria... E na semana de divulgação do filme, tudo junto ali, né? Aquela loucura toda, né? O que esse cara ia vender de uísque não é brincadeira. Sabe quem eu pensei, cara? Porra, Jorge Remas Vidal. O cara tem um potencial comercial, a luta inédita. O cara que se desaposentou, segundo ele mesmo. Tem um cinturão. Tem um cinturão. É o BMF, né? Que era dele, que ele deixou vago lá. Cara, o cara que vai aceitar trocar com o McGregor, não vai tentar derrubar. Mesmo tamanho, porra, bicho. Era um peso leve, né? Antigamente. Acho que seria um golaço, cara. O Masvidão, o cara, pô, muito famoso, fora da bolha. Acho que seria uma solução, assim... Seriam duas lutas... Eu não tinha pensado, mas faz sentido. Seriam duas lutas de BMF, né? Exatamente. Seriam dois cinturões de BMF, Gate e Rollo e... É, de repente, ninguém está pensando nisso. Mas vamos ver aí o que o futuro reserva para o UFC 300. O que você fez é um MMA Bear Knuckle? Do... Não, espera aí. Do Masvidal lá. Com promoção. Estou brincando. Uma vacalha, não. Está todo mundo esperando esse anúncio, que pode ser que saia... As reuniões de matchmaking do Dana White são sempre terça-feira. Geralmente, ele anuncia algo terça ou quarta-feira. Está todo mundo esperando se vai ser essa semana, a próxima. Agora, ele que... A pressão em cima dele está grande. Não que ele talvez se importe tanto com isso, né? Está com a vida, ganha. Mas a pressão está grande para ser alguma coisa que ferva o sangue. Porque, sem sacanagem, se ele aparecer com Israel de Sânia contra o menino Drico Supleste, que é um lutasso, é uma luta que todo mundo quer ver, porra, vai agradar o fã, vai ficar com aquele, né? Uma meio que broxada, eu diria. Vai ser um puta de um card, mas vai ser uma broxada. Porque está todo mundo esperando fogos de artifício. Não dá, cara. Do princípio, vai ter um tempo para se recuperar daquela... Pô, ele saiu todo amassado da luta contra o Strickland e ele não bate 8-4 de novo agora no início de maio nem fudendo. Não dá, cara. Humanamente, impossível. Não tem como. Vamos ver, vamos ver. E tem esses dois elementos, né? O McGregor acaba os seis meses de exame antidoping se passar em todos, claro, uma semana antes do UFC 300 e o seu filme estreia duas semanas antes do UFC 300, né? Então, porra, está com tudo alinhado para que seja McGregor contra alguém. E assim, né? A gente, porra, se der para passar o Michael Chandler, é até melhor, mas, porra, seria uma das maiores sacanagens, né? Estariam legalizando a sacanagem com o Michael Chandler. E por isso que eu pensei no Nate Diaz, para pelo menos ele não sair de mãos abanando. O cara esperou dois anos dessa luta também. Mas os cards que a gente já tem montado são os UFC 298, do dia... É o próximo evento, né? O próximo PPV, do dia 17 de fevereiro em Anaheim, na Califórnia. E o UFC 299, do dia 9 de março, em Miami. O 299 é aquele do Volkanovski contra o Topura, que tem Henry Cerrudo contra a Mirab do Vale Chiville. E o Paulo Borrachinha contra a Robert Wittaker, Ian, Gary, Jeff Newell, Mackenzie, Derney, Amanda Lemos, é esse card, que é um cardaço, né? O principal aqui, só luta boa. Um Kim Cardaço. Um Kim Cardaço. Mas, meu querido Carrano, boatos, hein? Peraí. Boato. Tu pulou o 299 aí, né? É, eu tô fora de ordem. Esse é 17 de fevereiro. Boato, Carrano. Paulo Borrachinha e Robert Wittaker saíram do site oficial do UFC em inglês, dos sites dos Estados Unidos. E o Paulo Borrachinha meteu um fuck hoje no Twitter. Aí fica difícil, hein, Carrano? Aí fica difícil. Por favor. Cara, a gente, assim, você trouxe essa notícia bombástica, leia-se, broxante, que ainda não se confirmou, né? Não é uma notícia ainda, então é uma possibilidade. E eu fui até confirmar no site brasileiro segue realmente no site gringo. É, não tava. E vamos ver, vamos torcer pra que não seja isso porque... É por uma série de motivos. Primeiro, porque, pô, o Common Event, né, do PPV, um evento que tem uma das lutas mais interessantes desse primeiro semestre em Alexander Volcanova e Kilieto Pulha. Outras lutas aí muito maneiras, né? O Ian Gary com o Joff. Enfim, tem muita luta maneira nesse card. A gente tá interessado, mas perder esse Common Event e principalmente para o Borrachinha, que já tem passado por isso tantas e tantas vezes, a situação começa a ficar, como diria aí o... Sustentável. Aquele narrador... Não, aquele narrador de rádio velho, né? Fica periclitante. É um negócio, assim, é arriscado, inclusive, haver repercussões mais graves. Vamos torcer pra que seja só mais uma trollada nesse esquema aí que o Borrachinha gosta tanto de fazer em rede social. Sei lá, assim, se for o caso, de novo, né, nada confirmado, é só juntando os pontinhos aqui, mas se for o caso, vamos torcer pra que tenha uma boa explicação. Tipo, ah, tão pegando o Borrachinha e vamos botar ele com o Hansel, que é uma erva na Arábia Saudita, e o Ita que vai pegar o Usman, sei lá, em outro card. Então, foi uma ideia do UFC. Porque, André, se for mais uma vez o Borrachinha se retirando, cara, ele tá com o emprego em perigo, ou não? É, cara, se por acaso ele saiu da luta, ou sair da luta, né, por algum motivo particular, assim, de lesão, alguma coisa nesse sentido, a situação fica muito, muito esquisita, muito ruim pra ele, já não tá das melhores por conta de essa saída de vários lutos, né, ultimamente. Nem sei se foram várias, né, posso ter que estar falando besteira aqui, mas, enfim, a Maré não tá a melhor pro Borrachinha, a chance contra o Ita, que era agora, é a chance de redenção dele, de chegar nas cabeças lá de novo, pra disputar cinturão, em caso de vitória. Complica sim, cara, complica. Eu não sei se foi só coincidência essa história desse tweet dele, eu acabei de olhar o tweet aqui, achei estranho, num timing que, como vocês disseram, a luta não tá no site gringo, semana passada eu fiz um vídeo sobre próximas lutas de fevereiro, e não tava no site do Brasil também, agora já voltou pro site na língua portuguesa, tá no mínimo estranho, né, cara, tá no mínimo estranho, eu torço demais pra que essa luta seja confirmada e aconteça, porque eu acho que vai ser um lutão, e é muito importante pro retorno do Ita, e pro retorno do brasileiro também a coluna de vitórias, tomara que não tenha dado nenhuma zica, não vai ser uma bosta. É, só pra ilustrar, desde que o Borrachinha perdeu a disputa pelo cinturão contra o Shaila DeSanya, né, que foi em 2000, mês 9 de 2020, a sequência é a seguinte, pra ser mais preciso, uma derrota, a pro Marvin Vettori, uma vitória, contra o Luke Hockold, e cinco lutas canceladas, Robert Whittaker, Jared Kanonier, Luke Hockold, né, teve uma luta que foi adiada, e Kralis Kerov e Hansat Kimaev. Todas por problemas do Paulo? É, aqui no Tapology, tá dizendo que a primeira luta com o Robert Whittaker foi Costal Illness, que é a doença, Kanonier, Costal With Drew, Hockold, Boutry Schedule, né, reagendada, e Kralis Kerov, Bullfighters Rebooked, e era no meio da negociação contratual, e Hansat Kimaev foi problema no cotovelo do Costa. Então, é, né, vamos torcer pra que... Sabe qual é a merda, cara, que ele fica feio, a imagem dele fica ruim pros fãs, cara, pros fãs, o cara é cheio de fã, mas até o próprio fã do Paulo começa a ficar assim, putz, desanima, né, porque você quer ver o cara lutar, é um puta de um nome pro Brasil, uns 84 quilos, o Paulo Costa, um cara forte pra essa divisão, já tá ali, pô, já disputou o cinturão, um cara que tá bem ranqueado, é uma pena, tomara que seja só todo um mal entendido que essa luta aconteça e já é agora, né, cara, é agora aí, daqui a alguns dias, 20 dias. 18, 19 dias, torcer pra que esteja tudo bem, e aí, uma grande atração desse UFC 298, claro, é o Ian Gary, né, que depois de toda a confusão com a vida pessoal e tal, vai pegar o duríssimo de off-new e vamos ver se ele passar, se ele passar, cara, é candidatíssimo a virar estrela do UFC ainda nesse ano, já pegando luta importante no segundo semestre. Mas, André, a gente ainda tem pra terminar o UFC 299 do dia 9 de março em Miami, Flórida, e um outro cardaço, né, um Kim Cardaço aqui. A família Cardaço tá com... Ok. O Cardaço do meu sapato tá desamarado. Olha, se liga no card preliminar, Michel Pereira e o Oleks, eu não sei falar o nome desse cidadão, tem o Song Yadong e o Pioteriano preliminar, Rafael dos Anjos e Matheus Garnot, no preliminar. E no principal, a estreia do Michael Veneno Page contra Kevin Holland, Gilbert Durinho, Jack Della Maddalena, Malhadinho, Cut Blades, Dustin Porey, Benoit Sanjeni, e finalmente, Sean O'Malley versus Marlon Vera. Cara, é um card do nível do... Assim, o que a gente tem do UFC 300 hoje, esse card aqui é do mesmo nível, né? É o melhor que você pode promover pro fã hardcore. Ele é um 300 sem o McGregor. Esse equivale. O card do 300 e do 299, sem a luta principal ainda confirmada, se for o McGregor. Cara, é o mesmo nível, é o mesmo patamar, cara. Não tem a quantidade de campeões que tem no 300. Isso a gente tem que levantar, né? Como eu falei, são 11 cinturões do UFC, no UFC 300. Agora, de nível de competitividade, de atrações, de ranqueados, é um negócio impressionante, cara. Essa trinca aí de 298, 299 e 300, cara, tá um negócio, porra, alucinante. Esse card preliminar, ele seria card principal desde qualquer evento do ano inteiro, cara. É um negócio de, pô, os caras capricharam nesse 299, né? Porque todas as lutas são muito importantes, porque o Sean O'Malley pode ser uma estrela, o Benoit SanDenis pode virar uma estrela, malhadinho, mesma coisa, Jack Lella Madalena, Michael Page já tem uma certa idade, mas, porra, é muito diferente, né? O que ele faz é muito diferente. Card importante. Card importante é aquele card de passagem de bastão, né? Que a gente costuma dizer, né? Se a gente olhar para o Blade, se a gente olhar para o Rafael dos Anjos, é a renovação das categorias passando por esses caras já que estão meio que de saída, assim, do topo, saindo do auge. Então, é um card muito importante, cara. É um card muito importante e a gente pode ver, inclusive, o poder midiático do O'Malley nessa luta contra o Vera, porque vai ser a primeira defesa de título dele. Ele vai puxar a fila do pay-per-view e a gente vai ter uma guerra de... Uma guerra no bom sentido, né? De olhar para o 298, 299, 300 e até o 301 do Rio de Janeiro para a gente ter uma dimensão de popularidade desses caras ali, né? De venda de pay-per-view, né? Vai ser interessante a gente, depois do 301, olhar para trás e ver como é que foi. Inclusive, até o papo para a gente botar aqui uma resenha para você fazer, Renato, a gente olhar para a fotografia de ver qual o pay-per-view, nível de popularidade desses caras, o quanto que vendeu, vai ser um negócio interessante, cara. E quem ganha somos nós, né? Quem ganha somos nós, né? Fantástico. E vale só uma adição, né? A primeira luta desse UFC 299 em Miami vai ser do Robeliz da Espanha, que é a besta-fera cubana de 2,25 metros de envergadura, 2,05 metros de altura, vice-campeão. Eu não sei se ele foi vice ou bronze. Fiquei na dúvida agora. Acho que é bronze. Ele foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Taekwondo. É um mamute, né? que vai pegar o Josh Parisian e, pô, cara, é uma aberração, né? É, e tô sabendo que vai fazer a aparição presença VIP na inauguração de um shopping no Bahrein e dizem que Carrano já tá organizando aí pra fazer um novo breakdown, tá? Pra ver o troféu do... Ele quer ver o troféu do cubano. Tô sabendo disso. Ao vivo. Carrano tentou muito contratar ele pro Brave, né? É, pra fazer a curadoria do pé de mesa, mas, infelizmente, não... Segurar a toalha, né? Segurar a toalha na pesagem, né? É, o Carrano queria medir a envergadura começando por baixo, entendeu? Melhor não. Olha, o que eu ia falar é que o... Pra não, assim, o 199 tá um... 299, desculpa. Tá um Kim Cardasso. Um detalhe interessante pra quem tem a memória boa é que o... A gente sempre fala muito dos eventos 100, 200, mas o 99 e o 199 foram grandes eventos também, tá? O 99 foi aquele Rich Franklin e Wanderlei Silva na Alemanha, que teve Karim Velasquez, teve Krokop, é, Mike Swick, é, John Hathaway, acho que tava começando. Pô, esse evento foi muito legal. E o 199 é Bispo e Rockhold, que teve Domini Cruz e vovô Faber, Max Holler, Dan Henderson, acabou com a raça do Hector Lombard nesse card. É, esse evento foi... Até o Sean Streep, se eu não me engano, lutou nesse card também. É, esse... A gente olha muito pra esses eventos, né? Com números redondos, mas, geralmente, os cards que circundam aí essas datas históricas costumam ser legais também. Acho que é por isso que o 299 vale muito a pena. Pô, Dungeon Poirier e Benoit Sandeni, uma das lutas mais intrigantes dos últimos tempos. E a disputa de cinturão entre Marlon Verna e Sean O'Malley, é, talvez, seja a disputa de cinturão. Assim, é interessante pelo O'Malley, né? Mas, entre todas essas disputas de cinturão que a gente vai ter, talvez seja uma daquelas que, como, né, menos interessantes aí, é só pra ver mesmo se o moleque não deu sorte na última luta, que a gente sabe que, de fato, não tem no esporte. Então, vamos ver só esse ponto aí que eu acho que a disputa de cinturão que puxa é meio que um favor pro O'Malley, né? Tirando ele do, colocando a luta contra o adversário que ele quer. Mas o resto do Cardi é uma loucura. Tem um detalhe, só pra arredondar aqui, no 298, eles meteram Merabe e Serrudo. Então, você já imaginou que esses dois, quem vencer, o que vai vender pra luta do O'Malley, que é na semana seguinte, cara? Vai estar lá presente, né? É, vai pegar o microfone ali no dia 10, quem vencer, vai falar, ó, o O'Malley luta na outra semana aí, pra frente, o bicho vai pegar e blá 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 blá. Então, assim, tá tudo, o timing tá favorecendo o game, né? Esses são os primeiros cinco meses do ano aí, lembrando que tem o card da PFL com o Bellator dia 28 de fevereiro na Arábia Saudita, tem Franz Zengano contra Antony Joshua. Esses são só os primeiros meses de 2024 e se talvez o UFC não tenha criado o novo McGregor, o próximo McGregor, em relação à quantidade de lutas boas, a gente tá numa situação sem precedente. É só o lance da estrela cadente que realmente às vezes aparece, às vezes não aparece e independe, né? Tem muitos fatores X aí que às vezes a conjuntura não cria, né? Eu falei até numa resenha, né? Quantos Pelés surgiram depois de 74, né? Não é bem assim. Posso adicionar uma coisa aqui que é um card que tá passando abaixo do radar, mas pra quem é fã hardcore, tá ligado? Esse vai ser do México, cara, no dia 24 de fevereiro a gente só fala de Moreno e Roival 2, né? Pera, mas é um card que tem... É um card que tem a volta do Ortega contra o Rodrigues, uma revanche. A gente tem ótimos nomes mexicanos nesse card, cara, tem o Manuel Torres, tem o Raul Rosa Jr., tem o Daniel Zellrubia e tem um trio da chutebol, que é o Daniel Miojo, o Felipe Detona, o Felipe Detona, o Matheus Bocão. Cara, é um card bacana. Ramon Valdez. É, pô, eu tenho uma dúvida. É um card que tá passando por baixo do radar aí, pro público mexicano é claro que tem mais peso, mas tem bons nomes nesse card também, só pra galera ficar com esse sinal ligado aí. É, Carrano, UFC 298, 299, tá tudo muito bom, mas melhor ainda é a malha da Insider, Carrano. Ah, isso sim. Mas não te deixe esquecer, você tá querendo voltar a morar no Brasil só pra receber roupas da Insider mais próximo. Fala a verdade. Nada, ah, McGregor e Leon Edwards, legal, mas é melhor que a malha da Insider? E eu tô virando um verdadeiro Milton Neves, Milton Neves do MMA, um estelionatário, né, Carrano? Mas tá, olha, o estelionatário, Renato, seria se você estivesse falando alguma mentira. Você apenas é o propagandeador, é o alardeador da verdade, da palavra, da Insider, que é o que traz pra gente de fato um produto. Olha, eu vou te ser sincero, eu não vendo nada que eu não acredito e o que eu tenho usado, é brincadeira, tá? Aliás, eu sei que a Insider entrega, viu? Inclusive aqui, posso pedir, mas eu gosto quando o amigo realiza aí a compra. Quando eu pago, né? Exatamente. Então, o que eu quero? O que eu quero? Você prefere quando o trouxa paga, né? Quero ir ao Brasil, já não vejo a hora, por quê? As minhas camisetas da Insider já estão quase indo para o escritório sozinhas, porque eu não as tiro do corpo, né? São cinco dias na semana que eu compareço lá quatro deles alternando camisetas da Insider, então já preciso já completar uma coleção para poder usar. E ó, vou falar uma coisa, não vejo a hora de chegar, aguardem o nosso mexando a Insider aqui, porque por enquanto aqui ainda está no inverno, então eu ainda consigo manter uma temperatura legal ali, fazendo esse equilíbrio, mas quero ver no verão, vamos fazer o teste de ferro da Insider e vou trazer aqui a opinião sincera para vocês, se aguenta o calor de quarenta e tantos graus do Bahrein. É, e o meu cunhado que mora na Suíça, esteve aqui em casa esse fim de semana e emprestei uma camisa da Insider para malhar e ele não quer outra coisa também, então o negócio é do balaco-baco, sempre, quem quiser comprar uma Tech T-Shirt, o link para a Insider está na descrição aqui também, no comentário fixado, e com o código sexto round tudo junto, você ainda tem 12% de desconto, maravilha, então a intenção foi só a gente falar sobre esses primeiros grandes eventos do ano e também, claro, o destaque aqui do podcast é a confirmação do André que no dia 4 de maio teremos Poatã, Ankalaevi e Pantoja em ação, não? Firmou não? não faz senão senão eu posso até perder meu emprego, confirmando notícias que ainda não saiu, calma, deixa Vegas confirmar, Vegas confirmando a gente replica aqui no Brasil. Pode vir, mas vem online que o pai está pronto. Bom pessoal, é isso, um grande abraço a todos embalando essa edição aqui, meu querido Carrano, um grande abraço de M&A, teve o One Championship, mas e o abraço da cobrinha essa semana? O que você tirou da cartola? Você, inclusive, já matou de onde veio o abraço da cobrinha dessa semana que foi do evento do Pay Per View do One Championship no Japão. Você fizeram uma, pô, fizeram uma bizarra, não, e aceitaram, sabe, a minha avó que tanto emprestou expressões para mim ao longo das resenhas, dos documentos queixo, do podcast que o pessoal gosta, ela falava um negócio que é assim, não, mas o remendo saiu pior do que o estrago, e o One Championship fez uma parada aí que o remendo ficou pior do que o estrago. O Sage Northcutt arrumou uma presepada que eu não me recordo de ver, tipo, teve problema com o visto, né, dos corners dele, eles não apareceram lá no Japão, e ele saiu da luta no dia da luta. Veja bem, eu já vi, eu vou te falar a sinceridade, eu já vi a atleta sair, isso não é ser com o seu, estou todo mundo em contato. No dia você está sendo legal, ele saiu da luta tipo 35 minutos antes de ele andar. Eu nunca vi, cara, assim, sabe, ele não descobriu que esses caras não tinham visto naquela hora, sabe, é uma coisa assim, absurda. Isso pronto, né, isso feito, e aí eu imagino também que tem uma responsabilidade do evento que pode ter feito, tipo assim, não, 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 os caras vão chegar aí, pô, se os caras não chegar você não precisa lutar não, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas com tudo isso dito, aí o Juan vai lá e desfaz a luta, pô, aí pesou, aí não pesou, e traz o, e pô, e aí lembrem-se, tem todo o bagulho lá jogadorão, hidratação, não sei o que, pesar, respeito, aí pega o John Lineker e bota pra lutar em cima da hora, de qualquer jeito mesmo, vai lá, uma hora antes, aí o John Lineker entra no cacete, uma hora, bicho, uma hora antes da luta, eu nunca vi isso na minha vida. É, eu já fiz, olha, agora no último evento que a gente fez no Brasil, a gente teve de colocar um cara assim, faltando cinco minutos pra pesagem acabar, porque houve perda de peso em cima, a gente conseguiu achar o cara, o maluco chegou lá em cima da hora, pesou e foi, eu já vi trocar atleta assim, ah, fulano pesou, pesou, você desfaz a luta e monta a outra, mas assim, em cima da, uma hora antes da luta, here comes a new challenger, igual o Street Fighter, nunca vi na minha vida, então fica o abraço da cobrinha pra situação como um todo, que foi um negócio, não tá bem, não tá bem o One, não tá bem o One, é, eu não gosto, pode ficar parecendo que eu tô querendo falar mal da concorrência, mas não tá vivendo a grande fase o One Championship não. Não, baseado, nessa situação aí, eu fiquei, mas eu juro que eu exerci esse raciocínio do Dana White, simplesmente não anunciar qual vai ser a luta principal do UFC 300 e a gente discutir com os caras saindo com a música. Seria essa? Não seria humanamente possível, mas seria legal, não seria não? Aí não vende, não vende ingresso, não vende hotel. Exatamente, ia ser muito legal, mas ia ser uma piada que ia custar, tipo assim, cento e poucos milhões de dólares de perda de venda de pay per view, porque a quantidade de gente que você ia conseguir converter de curioso ia ser bem menor, né? Mas, de todos, assim, curioso seria demais, nossa senhora, isso é coisa de WWE, né? Eles fazem isso, adversário, surpresa e não sei o que mais. Aliás, já que hoje foi um programa que falamos tanto de cinema e eu sou uma pessoa que não gosto de pro wrestling, já falei um milhão de vezes aqui, mas citamos, crianças, assistam o filme Garra de Ferro, eu acho, que em inglês é The Iron Claw, que é com o Zac Efron, que é a história de um negócio de pro wrestling que, porra, até eu que odeio esse negócio, o filme é bom pra caralho, falando sério, vejam. É, André, eu gosto da garra de ferro do Zac Efron, mas bom, deixa eu falar. Zac Efron, aliás, se tivesse usado em Hollywood, tá fudido, puta que pariu, ele tava mijando, porra, brilhante. Bom, André, um gato, né? André, um grande abraço pra você, e deixa seu recado final, aí o Carrano, olha, é muito infantil, né? Imaturo. É, é muito imaturo, cara. Vou deixar só um abraço aqui pra audiência, que o Felipe, que tá sempre na audiência aqui, inclusive começou, olha que coisa, ele começou a assistir as lutas do UFC e MMA por causa do podcast do sexto round, cara. Aí sim. tuas resenhas, olha que legal, ele começou no YouTube, ele achou tuas resenhas e achou o podcast, achou tudo muito interessante e hoje ele é um fã incondicional aí do MMA e principalmente do UFC, então vai um abraço pro Felipe e é isso, semana que vem tamo junto de novo aí, beijão pra todo mundo que nos ouve por aqui, valeu. Valeu, pessoal, um grande abraço, lembrando sempre que vocês podem escutar também no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.